Olá, meu nome é Jéssica, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFGD e vou estar apresentando para vocês o meu trabalho Influência do Meio de Cultivo, Tipo de Vedação e Luz no Crescimento em Vidro de Cateleva Aquiriana Garden Bom, a família Arquidácea é considerada como uma das maiores e mais representativas das plantas com flores Essas plantas ocorrem em regiões tropicais e subtropicais e são distribuídas em todos os continentes, com exceção da Antártida As orquídeas possuem um elevado apelo ornamental em virtude de suas características, que são muito visadas e desejáveis pelo mercado consumidor Dentre essas características, nós temos o tamanho, a variedade, coloração e durabilidade da flor, capacidade de combinação genética Além da utilização no uso de produção de flores de corte e vaso No entanto, as orquídeas também apresentam outras formas de serem utilizadas O gênero Dendrobium, por exemplo, ele é utilizado em algumas partes do mundo na área medicinal Já espécies como a Vanilla planifolia, que é a nossa famosa baunilha, ela é utilizada como aromatizante de alimentos Aqui nós temos a espécie Catlea vocheriana Gartner, ela possui hábito rupícola ou epífita Ela é encontrada em matas sombreadas, podendo se desenvolverem em superfícies rochosas E é uma espécie nativa do cerrado brasileiro Ela pode ser encontrada em biomas como o cerrado e mata atlântica No entanto, essa espécie, ela encontra-se vulnerável, de acordo com o grau proposto da lista vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora As sementes de orquídeas, elas possuem um processo germinativo um tanto quanto difícil E esse fato se dá devido a que essas sementes, elas são desprovidas de Cotiletner Em razão do seu endosperma ser extremamente reduzido, o que dificulta a nutrição do embrião Dessa forma, necessita-se da associação dessas sementes com fungos micorriscos A fim de completar o seu desenvolvimento No entanto, essa associação ocorre em baixa frequência na natureza Cerca de 2 a 3% de germinação somente Sendo assim, técnicas de cultivo em vidro tornaria-se uma alternativa viável Para a propagação tanto comercial quanto para a conservação de espécies ameaçadas de extinção O objetivo do trabalho foi avaliar o tipo de vedação, os meios de cultivo e a irradiância na propagação In vitro de catleia valquiriana agarda Como material, foram utilizados plântulas de catleia valquiriana com 1,5 cm Mais ou menos O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com tratamentos arranjados em esquema fatorial 5x2x2 Sendo 5 meios de cultura, 2 tipos de vedação e 2 irradiâncias Com 5 repetições por frascos contendo 4 plântulas cada frasco Então, plântulas cultivadas em vitro por 360 dias foram subcultivadas em meio de cultura Os meios utilizados foram o MS mais polpa de banana a 150 gramas por litro MS mais polpa de banana a 300 gramas por litro MS mais casca de banana a 150 gramas por litro E MS mais casca de banana a 300 gramas por litro E foi utilizado também o MS isento de suplementação Que seria o controle Os meios foram identificados como P150, P300, C150 e C300 Metade dos frascos foram vedados hermeticamente com a utilização do filme PVC E a outra metade foi vedada também com filme PVC Com a presença de um filtro de algodão na sua superfície Aqui nós temos os dois sistemas de vedação utilizados O da esquerda é o sistema convencional E o da direita é o sistema de vedação que permite trocas gasosas Esses frascos foram alocados em salas de crescimento Com temperatura e fotoperíodos controlados Sob duas irradiâncias proporcionadas por lâmpadas LED 3.000K A primeira irradiância é de 86 micromolts E a segunda de 128 micromolts Então, nós podemos observar que houve interação tripla dos fatores Ele foi significativo para todos os parâmetros avaliados Sendo o número de pseudobulbos, número de raízes e massa fresca total Para o número de pseudobulbos, nós observamos que o meio MS Em conjunto com a irradiância 2, que seria 128 micromolts Sob o sistema convencional, apresentaram as maiores médias para essa variável Com relação ao número de raízes As mesmas condições, o meio MS e a irradiância 128 micromolts E o sistema de vedação convencional Também apresentaram as maiores médias para o número de raízes Sendo 25,95 Já para a massa fresca total Os maiores valores foram observados Utilizando o sistema de vedação convencional A maior irradiância de 128 micromolts Mais o meio MS Isento de suplementação Apresentando médias de 3,83 Então, o que nós podemos observar? Que, de maneira geral O meio utilizado isento de suplementação Em conjunto com a irradiância 2 de 128 micromolts Mais o sistema de vedação convencional Foram os que apresentaram os maiores valores Para os parâmetros avaliados Esses resultados, eles podem estar relacionados Com a vedação utilizada, né? O sistema convencional Ele proporciona dentro do frasco Um ambiente com uma umidade relativa do ar elevada O que ele está relacionado Com o maior acúmulo de água Pelos tecidos vegetais Além disso, essa vedação também Ela interfere nas trocas gasosas Promovendo uma alta concentração De gás etileno E de gás carbônico O que eles podem acarretar Em mudanças fisiológicas nas plantas Diferenciação e crescimento dos tecidos Além da indução e diferenciação desses órgãos Esse fato também, né? Pode estar relacionado com a utilização Da irradiância utilizada Que a irradiância A maior irradiância Ela contribuiu, de alguma forma Para o desenvolvimento desses propágulos Então, nós podemos concluir Que a utilização do meio EMS Em conjunto com o cultivo de 128 micromols Esse sistema de vidação convencional Ele pode ser indicado Para o crescimento in vitro De catleia valquiriana gardia Aqui algumas referências que eu utilizei Para a realização desse trabalho E muito obrigada!